Olá, a Microsoft informou hoje no dia 26 de setembro que ela está oficialmente bloqueando o Windows 11 22H2 em vários computadores, ou seja, a pessoa não está conseguindo fazer o update para essa nova versão que saiu agora no último dia 20 de setembro, que é o 22H2. E eu vou contar para você tudo isso e por que ela está fazendo isso, tem uma boa razão, tá? Logo depois da vinheta, então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força do trabalho que eu faço aqui no canal. E se você já for um inscrito e quiser nos ajudar mais ainda, considere se tornar um apoiador aqui do canal, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, ó. Vai mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. É uma maneira que vocês têm de ajudar, de me ajudar a manter o canal vivo, tá bom gente? Gente, é... quanta gente, né? Nossa, eu só falo gente, né? Então, gente, saiu agora uma notícia aqui no site que é do Windows Latest, informando que a Microsoft soltou uma nota hoje, falando sobre algumas pessoas que não estão conseguindo fazer updates no computador. Então, a gente já teve várias pessoas que desde o lançamento ali do Windows 11 22 H2, da última terça-feira, sempre escrevem aqui nos comentários aqui, dos vídeos que mesmo tendo o computador 100% dentro de todos os requisitos que ela pede e tudo mais, quando vai fazer o update, recebe uma mensagem de erro e eles não conseguem fazer esse update. Nem mesmo fazendo via Windows Update, nem mesmo fazendo, tentando instalar com uma ISO, né? Usando um pendrive do zero e nem mesmo quando você usa o próprio Windows 10 e através do 10 você tenta fazer o upgrade para o 22 H2. Não está indo de jeito nenhum, tá? E pode ser várias coisas, lógico, né? Eu sempre tento descobrir mais ou menos o que pode ser. Mas a Microsoft soltou uma nota oficial falando sobre isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Segundo o site aqui, o Windows Latest, né? Deixa eu até arrumar a página aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. É o que está acontecendo aqui. Ele já falou logo aqui no cabeçalho da matéria, né? Que a Microsoft está bloqueando alguns computadores que querem ir para o 22 H2 em alguns computadores com processadores da Intel. Que tem muita gente que usa Intel, né? Por causa dos BSODs. Esse BSODs significa Blue Screen of Death. Ou seja, em português é aquela famosa tela azul da morte. Naquela tela que todo mundo tem pavor de ver. Porque quando acontece isso, é que alguma coisa deu bem ruim no seu computador, né? A gente fica sempre comendo. Geralmente é hardware que dá pau. Mas nesse caso aqui não é, tá? Muita gente que está usando ou que está usando lá o Windows 11 22 H2. E eu já vi isso em vários vídeos aqui do canal. Nos comentários que eu tento ler sempre todos os comentários em todos os vídeos. Muita gente está tendo tela azul. Está usando lá, está fazendo alguma coisa aí. Do nada o computador dá uma tela azul, né? Que é esse BSOD aí. E a tela fica azul. Põe o código de barra ali no cantinho. E o computador, ele reinicia do nada. E a pessoa fica sem entender nada. Eu acho que antes de ontem, ou foi no domingo, foi na... Eu acho que foi no sábado que eu postei aqui. Que tem também um bug que acontece com placas da NVIDIA também, tá? Então pode ser placas da NVIDIA como agora com processadores da Intel. Que estão tendo esse problema. Justamente a Intel, né? A gente quase não vê o problema com a Intel, né? Geralmente é a AMD que é mais problemática com essas coisas de drivers e updates de Windows, né? Mas agora aconteceu com a Intel. Só que dessa vez a Microsoft foi mais esperta. Eu acho que ela deveria fazer a mesma coisa com a NVIDIA. Se bem que a NVIDIA já conseguiu lá resolver o problema, né? Ela, ao invés de deixar a pessoa fazer o update e depois ficar tendo tela azul como um monte de gente está tendo agora. Ela está simplesmente impedindo que essas pessoas façam esse upgrade. Ou seja, ela continua no 21H2 que ela já estava usando. Funcionando lá bonitinho, sem problema nenhum. E o 22H2 vai ser... Ele vai ser pausado para essas pessoas, tá? Então, provavelmente vai levar ainda mais uma ou duas semanas para essas pessoas terem acesso a essa versão do Windows. E o que que está acontecendo? Por que que está dando esse problema? Que você já deve estar querendo me esganar aqui com a Sérgio. Fala logo o que que é, né? É que alguns processadores lá da Intel, tanto da série Core quanto da série Atom, né? Então, quando você pega a série Core, cai aí I3, I5, I7, I9 e a série Atom, né? Que são aqueles processadores mais simples, né? Até porque agora ela excluiu os Pentium. Ela excluiu os Celerons da vida, né? Agora tem só Pentium, né? Mas eles não falaram nada dos Pentium da vida, tá? Eles só falaram dos processadores Core e dos Atom. E também não falou que geração que é, tá? Dá pra entender que como a Windows 11 exige pelo menos um processador Intel de oitava geração pra cima, né? Tá nos requisitos mínimos, ridículos que a Microsoft impôs, né? Então, provavelmente, né? A partir dos processadores Intel de oitava geração pra cima, né? Todos os que são Core, ou seja, I3, I5, I7, I9, né? Todos eles podem ter esse problema aí. E o que que é isso? É um problema com o driver de áudio causado pela Intel. Eu nem sabia que tinha driver de áudio da Intel. Essa aqui foi até novidade pra mim. Eu acho que a minha câmera tá torta, então deixa eu arrumar aqui. E tá aqui, ó. Deixa eu até... Eu acho que dá até pra aumentar um pouquinho pra vocês verem melhor, né? Tem gente que assiste no celular e não dá pra enxergar certinho. Tá aqui, ó. Cadê, ó? Ele é causado pelo Intel SST Audio Driver. É esse carinha aqui. É o driver de áudio, né? Do Intel SST. E a Microsoft confirmou, né? Tá aqui, né? Que quem tiver esse tipo de driver de... Esse tipo de... De... Esse tipo de áudio aqui no PC não vai conseguir fazer o update para o 22H2, tá? Incluindo quem estiver usando as versões que são do Windows 10 e vai tentar fazer o upgrade para o 22H2. Essas pessoas estão sendo bloqueadas, tá? É... Segundo eles, né? Quem usa... O que que está acontecendo é... Quando você tem essa instrução aqui, ó. Que é o Int, né? Que é de Intel, eu acho, né? Intec, IntecAudioBus.Sys Se você tiver essa versão aqui, esse arquivo de sistema aqui, que ele esteja numa versão mais antiga do que essa daqui, ó. Ou essa daqui, ele vai bloquear você para você não conseguir fazer esse update. Eu não sei por que eles poderiam simplesmente colocar um driver mais novo que isso na própria ISO quando você instala o Windows e aí já ia resolver esse problema, né? Provavelmente é isso que eles vão fazer para frente, né? Então, quando ele vê que você tem esse tipo de driver aqui, essas versões aqui, ou mais antigas que ela, o próprio Windows já bloqueia e não deixa você fazer o update. O que que você pode fazer para você sanar esse problema se você quiser fazer o update? você simplesmente atualiza para uma versão mais nova e aí ele não vai te bloquear na hora de fazer o update, tá? É, aqui ele fala como que você pode ver qual que é a versão do seu controlador de áudio, tá? Você vai lá no Device Manager, né? Que você vem aqui, vamos ver se eu consigo achar, né? Se é que eu consigo achar aqui, ó. Gerenciador de dispositivos, né? E aí você vai aonde? Você vai em... É, em... Windows Device Manager Hardware... Tá, eu tenho que... Bom, o meu não tem, né? Mas você vai ter que dar uma olhada aqui, ó. Principalmente na parte de som. Cadê esse som aqui? Você vai ter que dar uma olhada aqui, ó. Aonde que você vai ver se você tem alguma coisa que é da Intel? Eu recomendo que você olhe todos, 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 pra você ver se você acha alguma informação falando sobre esse carinha aqui, ó. Que chama Intel Smart Sound Technology. Você vai ver isso aqui que é no Audio Controller. Provavelmente é... É... É aqui que ele vai aparecer. No caso eu tô usando placa de soma dedicada, né? Eu não tô usando placa da Intel. Então provavelmente eu não vou ver aqui. Mas é aqui que você vai ver. E se você ver esse recurso aqui, ó. Né? E... Se você achá-lo aqui, você dá um cliquezinho duplo nele. Tipo assim, né? Por exemplo. Eu venho aqui, dou um clique duplo aqui na minha parte de Ave. Aqui lá, por exemplo. Aqui, ó. Você vai vir aqui em detalhes, ó. Aqui no driver, ó. E ele fala pra você que versão que é. Tá vendo aqui o driver? Então você vai... Se você achar, né? Esse cara aqui que é o... Então, Smart Sound Technology. Você vai dar um cliquezinho duplo nele. E você olha aqui na versão do driver. Que não tá pegando aqui. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá. Você vem aqui na versão que é do... Que é do driver dele. Você olha se é essa daqui, ó. Ou essa daqui. Se for essa daqui. Ou uma inferior a ela. Provavelmente é por causa disso que você não está conseguindo fazer esse update, tá? E isso aí é uma coisa que acontece só com o processador da Intel. Por causa disso que eu não estou vendo aqui. Que eu estou usando um Ryzen agora no momento. Mas... É... Foi... Eu não achei tão ruim isso da Microsoft bloquear. Por causa dos... Do... Por causa do seguinte que é... Tem muita gente que tá fazendo update que eu já vi aqui no canal. Várias pessoas escrevendo até nos comentários. Que depois que fez o update o computador começou a dar a tela azul, travar, ficar ruim. Então não compensa fazer o update pra você ficar com o computador todo lascado. Ficar tendo tela azul. O computador reiniciando sozinho. Especialmente quem usa HD mecânico. Quando o computador dá boot sozinho. Quando você não vem aqui no... Aqui no... Menu. Iniciar. Da de... Desligar o PC, né? Ou no caso... Ou no caso... Reiniciar. E você faz isso na marra. É a mesma coisa que quando acaba energia. Se você tá usando o PC. Você puxa a tomada ali do computador e... Pum! Desliga tudo. Isso pode corromper o boot do Windows. E você não conseguir mais entrar no Windows. E isso aconteceu com algumas pessoas também que fizeram o update pro 22H2, tá? Muita gente depois que teve essa tela azul da morte aqui. Não conseguiu mais entrar no Windows. Ele teve que formatar o PC do zero. Novamente, né? E mesmo essas pessoas que formataram do zero. Se elas instalaram de novo o 22H2. Elas podem ter de novo esse mesmo bug. Que é relacionado a esse driver de áudio. Então não vale a pena agora fazer esse update se você não está conseguindo. Então se você tenta fazer o update e você não consegue, deixa quieto. Não força a barra. É sinal que a Microsoft está impedindo justamente pra proteger os seus dados e o seu computador também. Pra você não ter dor de cabeça com isso. Mas aí você fala, se tá bom, certo? Então nunca mais vou poder usar o Windows. Vai, lógico que vai. A Microsoft já está ciente disso daqui. Ela já falou que está desenvolvendo já a solução pra isso, né? É alguma coisa relacionada com o próprio Windows e também com a Intel, né? E a Intel sempre trabalha rápido. No caso da Microsoft, eles sempre resolvem rápido as coisas, né? E talvez na próxima semana ele já resolva esse problema pra você. Então se você não consegue fazer agora o update. E aí na semana que vem você consegue, porque eles já sanaram esse problema, esse bug pra você. Pra você não ter dor de cabeça. Mas eu recomendo. Eu já disse isso nos dois vídeos atrás e quase todo vídeo eu falo isso. Ainda não faça o upgrade com o 22H2. Se espera chegar outubro. Em outubro a Microsoft vai lançar um pacote com várias melhorias pra eles. Com uma aba no explorador lá de arquivos e algumas coisas a mais. Que já vão vir nativas do sistema operacional. Tem como você ativar esses recursos nessa versão aqui do Windows mesmo, né? Tem como ativar porque elas estão aqui, só que foram ocultadas pela Microsoft. Deve ter tido alguma razão pra ela ter feito isso. Mas compensa você esperar o próximo update, que chega agora em outubro. Porque ela vai resolver todos esses bugs que as pessoas estão tendo. Então deixa agora esse povo que tá baixando agora. Tipo eu lá, por exemplo. Que tão praticamente testando o sistema operacional pra ver se tá tendo algum bug. Eu mesmo não tive bug nenhum, tá funcionando, que é uma belezinha aqui o meu PC. E 99% das pessoas tão tendo o PC liso, funcionou perfeitamente. Mas essas pessoas que estão tendo problemas, elas estão informando pra Microsoft e a própria... E mesmo que você não informe, né? A Microsoft pega dados do mesmo jeito, né? Pra ver o que que tá acontecendo. Se tá funcionando, se tá dando pau, se tá tendo algum problema. E aí ela já vai catalogando todos esses bugs, todos esses erros e já vai corrigi-los no próximo update. E quando você baixar o próximo update, se você não fez esse update ainda. Você vai ter uma versão muito mais estável, muito mais lisinha, sem bug nenhum. Pra você poder usar tranquilamente. Compensa você ficar uma semana a mais. Ou no máximo duas semanas sem esse update novo que chegou agora para o Windows. Que você vai ter um sistema muito mais estável depois. Tá bom gente? Então, espera aí um pouquinho, não tenha pressa, que vai chegar pra todo mundo. E vai chegar melhor do que está agora pra gente que já tá usando lá, tá bom? E ele vai estar com muito mais recursos, inclusive, e vai ficar muito mais bonito também. Tá bom gente? Então gente, desculpa se o vídeo ficou grande, eu nem sei quanto tempo, ficou com 16 minutos. Mas é como você já conhece aqui a prática aqui do canal. Eu gosto de explicar tudo certinho pra que ninguém fique perdido aqui, tá bom gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que sempre tenha sido útil pra você de alguma maneira. E se você for novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tecno. Não se esqueça de dar um like no vídeo pra dar uma força pro trabalho que eu faço aqui no canal. E se você puder, considere se tornar um membro, um apoiador aqui do canal. E eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela. Eu ajudo com esse montão de gente bonita aqui com seus apoiadores do canal. Pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do coração. E vejo vocês aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom gente? Um abração pra todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma